O que mais? Algo mais? Chegou, chegou, chegou Chegou a hora da alegria Algo mais, algo mais Chegou, chegou, chegou Chegou a hora da alegria Algo mais, algo mais Chegou, chegou, chegou Chegou a hora da alegria Algo mais, algo mais Hey, hey, hey Vem comigo agora Hey, hey, hey Chegou a tua hora Ei, ei, ei Vem comigo agora Ei, ei, ei Vem comigo agora Ei, ei, ei Chegou a tua hora Ei, ei, ei Vem comigo agora Vai no alto, passa aí, gente Ei, ei, ei Vem comigo agora Eu, meu, meu Vem comigo agora Eu, meu Eu, meu Eu, meu Eu, meu Eu, meu Faça, faça, faça! Fala! Fala!